você vai aprender física eu garanto fala fera tranquilo para começar a gente resolver o desafio segura aí que o desafio é muito legal e eu queria fazer duas perguntas a primeira é tá gostando das mãozinhas em física deixa aí nos comentários o que você achou agora que a gente fechou o primeiro ciclo falou dos conceitos iniciais de velocidade média de movimento resto uniforme dá uma conferida em tudo e diz o que você achou deixa aí nos comentários porque a gente pretende fazer muitos outros vídeos e aí a sua observação seu feedback é muito importante ea segunda pergunta é você sabia que a gente já tem gravado esse estilo de aula de muitos assuntos a gente já tem quase 100 vídeos que falam sobre dinâmica que falam sobre termologia que falam sobre eletricidade que falam sobre movimento armônico simples que falam inclusive de física moderna sabia disso pois é eu vou deixar aqui ó no card para você clicar quando quiser e dá uma olhada em todas as playlists tem uma que a sequência de todas que foram gravadas e tem outras playlists por tema dinâmica a parte de força depois a parte energia trabalho potência a parte de termologia está dividido em temperatura calor termodinâmica a gente tem eletrodinâmica a gente tem a parte de teoria da relatividade tem bastante coisa legal então já manda o dedo aqui no like desse vídeo confere o que a gente tem no card depois e se não está inscrito ainda no canal te inscreve porque tem muita coisa bacana e vem muito mais coisa por aí aproveita então e dá uma olhada aí no desafio de hoje um passageiro em viagem de ônibus em certa br percebe que em um dado momento passa por um marco quilométrico composto de dois algarismos distintos atenção decorrido o intervalo de tempo delta t1 o passageiro nota que passa por um marco quilométrico que apresenta os mesmos algarismos do marco anterior contudo em posições alteradas decorrido outro intervalo de tempo delta t2 igual ao primeiro o passageiro observa uma terceira placa dessa vez com três algarismos onde o algarismo zero era o central local e nas extremidades estavam os mesmos algarismos da primeira placa e na mesma ordem que aparecem nela sabendo que a velocidade do ônibus foi constante no intervalo entre a primeira e a terceira placa a distância percorrida entre elas em quilômetros vale e aí fera entendeu o problema então bora dar uma olhada com o cabo a gente fala de três placas então eu vou desenhar só para que a gente fique claro como o problema está montado ele fala de três placas e aí ele fala que a primeira placa tem dois algarismos eu não sei que algarismos são esses então você que essa placa tem o algarismo da dezena a e o algarismo da unidade b muito importante dezena e unidade a gente já vai falar sobre isso passa um certo intervalo de tempo que ele chamou de delta t1 e ele chega numa segunda placa que tem os mesmos algarismos a e b só que com a posição invertida trocada então algarismo da dezena passa a ser b e da unidade passa a ser a depois ele diz que outro intervalo de tempo se passa que ele chama delta t2 e aqui agora muito importante o intervalo de tempo 2 é igual ao intervalo de tempo 1 vamos já falar sobre isso em que ele tem uma placa com três algarismos e o zero é o algarismo central eu vou colocar aqui como seus conjuntos vazio que é o zero que a gente usa por exemplo em computação para diferenciar do o então aqui é o zero e ele tem os mesmos algarismos da placa 1 na mesma ordem só que agora nas extremidades a b perceba que aqui a está no algarismo da centena e b no algarismo da unidade atenção e cuidado como ele diz na questão que a velocidade é constante a gente tem um movimento retilíneo retilíneo e uniforme como a gente já discutiu aqui no movimento retilíneo e uniforme o deslocamento é proporcional ao intervalo de tempo ora se o deslocamento é proporcional ao intervalo de tempo deslocamentos iguais acontecem em tempos iguais isso é a chave para resolver essa questão quando ele fala que o tempo entre a primeira e a segunda placa é igual ao tempo entre a segunda e a primeira placa eu já posso dizer que o deslocamento entre a primeira e a segunda placa que eu vou chamar de deslocamento 1 é igual ao deslocamento entre a segunda e a terceira placa lembrando que deslocamento é posição final menos posição inicial aqui eu vou ter ba menos ab e no segundo trecho eu vou ter a zero b menos ba só que aqui a gente precisa ter atenção com detalhe quando a gente está falando de numeral que a representação de um valor numérico a gente usando o sistema decimal a gente pode lembrando lá de quando você era pequena e a gente começou a falar sobre posição relativa valor relativo e absoluto a gente tem aqui unidade dezena centena e aí a gente começa tudo novo milhar dezena de milhar centena de milhar a unidade umidade corresponde a nossa base que a base decimal elevado a potência 0 a dezena corresponde a nossa base que a decimal elevado a potência 1 a centena a potência 2 e por aí vai ou seja todo o valor que tiver na unidade fica multiplicado por 10 elevado a 0 que é 1 todo o valor que tiver na segunda casa que é das dezenas fica multiplicado por 10 na terceira fica multiplicado por 100 logo se a gente tiver como exemplo 235 235 235 é a mesma coisa que 200 que é 2 vezes 100 mais 30 que é 3 vezes 10 mais 5 que é 5 vezes 1 isso aqui é 2 vezes 100 porque tá na casa da centena porque tá na casa da centena 3 vezes 10 porque tá na casa da dezena e 5 vezes 1 porque tá na casa da unidade então 235 pode ser decomposto dessa forma 245 por que tá na casa da dezena e 5 vezes 10 por que é que você tá falando sobre isso ó porque aqui a placa a b não é o valor a multiplicado pelo valor b é o valor a colocado na casa das dezenas e aqui o valor b colocado na casa das unidades então quando eu tenho a placa a placa a b essa placa a b essa placa corresponde a a na casa das dezenas então fica 10 vezes a mais b na casa das unidades 1 vezes b que é o próprio b quando eu tenho b a quando eu tenho a placa com os algarismos b a isso é o mesmo mesmo que 10 vezes b mais a vezes 1 e quando eu tenho a 0 b isso aqui a mesma coisa que a na casa da centena tá vezes 100 então 100 vezes a mais 0 vezes 10 não precisa escrever mais 1 vezes b para resolver essa questão ter essa percepção é importantíssimo embora preste atenção no final da resolução eu vou dar um pulo do gato que vai ser incrível segura aí até o final sabendo dessa percepção aqui de centena dezena unidade e sabendo que deslocamento 1 é igual ao deslocamento 2 e lembrando que deslocamento é posição final menos posição inicial o deslocamento 1 vai ser igual ao deslocamento 1 vai ser igual ao deslocamento 1 vai ser igual ao 2º placa que é 10b mais a menos a segunda placa que é 10b mais a menos a primeira placa que é 10b mais b Esse é o deslocamento 1 O deslocamento 2, que é igual ao primeiro, vai ser a terceira placa aqui 100 vezes A, mais 1 vezes B Menos a posição inicial, 10B, mais A Pronto Agora, A e B são valores, são algarismos que a gente vai procurar 10B menos B Você tem aqui 9B A menos 10A, dá menos 9A 100A menos A, dá 99A B menos 10B, dá menos 9B Trazendo B para o primeiro membro, levando A para o segundo membro 9B negativo aqui no segundo membro, fica positivo, soma, dá 18B Igual, menos 9A passa somando para o segundo membro Com 99A, dá igual a 108A Dividindo os dois membros por 18 A gente fica aqui, 18B dividido por 18 é B E 108A, dá 6 vezes A Olha só Olha só, eu não sei quem é B, eu não sei quem é A, mas eu sei que o valor de B é 6 vezes o valor de A E uma coisa que é muito importante, muito importante B e A são algarismos Então os valores de B e A necessariamente estão no intervalo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Logo, se a gente fizer assim A igual a 0 B vai ser 6 vezes 0, que dá 0 também Se A for 1 B dá 6 vezes 1, que é 6 Se A for 2 B é igual a 6 vezes 2, que é 12 Opa, mas a gente trabalha com a base decimal Então esse aqui Não pode Não pode porque os algarismos tem que variar de 0 a 9 Mas essa daqui primeira Em que A é 0 e B também é 0 A gente já sabe que também não pode Ué, Ives, por que não? Porque ele diz que os algarismos A e B são diferentes Logo, a única possibilidade é a gente ter A igual a 1 e B igual a 6 Logo, se a gente sabe disso As únicas placas possíveis são AB, 16 BA, 61 E A, 0, B, 106 Perceba que de 16 para 61 São 45 km De 61 para 106 são 45 km E da primeira até a última placa Que é o que ele pergunta Deslocamento total 106 menos 16 90 km A alternativa correta Letra E De Eita poxa Quase que não sai Questão desafio Anota isso aí Que é importante Mas me dá mais um minuto Para te mostrar uma dica E aí, fera Já merece seu like? Então Cai matando aí nesse like E já sabe Se tiver dúvida Deixa nos comentários Que eu respondo E aí, fera Já mandou o dedo no like? Porque esse desafio aqui merece, né? Aqui não é qualquer um que resolve não Porque a gente tem que ter essa percepção matemática Armar essa coisa organizada aqui Fazer essas operações E tirar essas conclusões Como o movimento era uniforme Ainda perceber que se os tempos são iguais Os deslocamentos também Só que tem uma grande sacada nisso tudo Bora fazer? Ó, vou usar só essa caneta vermelha, tá? Perceba que ele diz Que os intervalos de tempo Da primeira para a segunda placa E da segunda para a terceira placa são iguais Concorda com isso? Concorda comigo Que se essas duas placas Têm só dois algarismos A distância entre elas Tem que ser menor do que 100 Concorda com isso? Ora, por que isso? Porque se aqui tem dois algarismos E eles são diferentes No máximo Essa placa aqui é a placa 98 Qualquer outra placa é menor do que isso Então a distância entre elas Tem que ser menor do que 100 km Concorda? Ora, se os tempos são iguais E o movimento é uniforme Os deslocamentos também são iguais Concorda com isso? Show! Então, se os deslocamentos são iguais E esse pedaço primeiro É menor que 100 Obrigatoriamente Esse segundo pedaço aqui Tem que ser também menor do que 100 Logo, da segunda para a terceira placa Tem que ser menos de 100 Se tem que ser menos que 100 Essa segunda placa Nunca poderia ser 200 e alguma coisa 300 e alguma coisa Por que não, Ives? Porque esse valor é menor do que 100 Se essa placa fosse a placa 200 Esse intervalo seria maior do que 100 km Mas não pode ser maior Porque o primeiro intervalo É menor que 100 Isso obriga que essa placa tenha 1 na centena Ora, se isso aqui obriga que tenha 1 na centena A é obrigatoriamente 1 Isso significa que o deslocamento da primeira para a segunda placa É 100 e alguma coisa que eu não sei quanto vale Menos 1 e alguma coisa que eu não sei quanto vale Só que esses valores que aparecem aqui são iguais B e B Se eu subtraio isso aqui Eu tenho B menos B igual a 0 10 menos 1 igual a 9 Então, mesmo sem saber qual é o valor de B Eu já tenho como saber quanto é o valor de A Que é 1 E eu tenho como saber qual a distância da primeira até a última placa 90 km Ou seja, ao invés de fazer todo esse cálculo no passo a passo Bastava você perceber que esses dois intervalos são iguais O que obriga que os dois intervalos sejam menores do que 100 Se os dois são menores do que 100 E aqui tem 3 algarismos Obrigatoriamente o algarismo da centena é 1 Sabendo isso, você sabe o quanto vale essa placa E faz a diferença É incrível, não é não? Agora sim, se você não colocou o dedo no like Só essa explicação aqui já merece esse dedo no like Tranquilo? Vamos juntos Acompanhe as mãozinhas em física A intenção é ter um curso completo para acompanhar e ajudar você Vamos juntos Música 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 Legenda Adriana Zanotto